A lei, com luta, com garra, a cesta sai na marra! Com luta, com garra, a cesta sai na marra! Essa manifestação não é caso de polícia! Por que eles tratam o povo pobre trabalhador como se fosse caso de polícia sempre? É um caso de um direito! Nós estamos reivindicando um direito que está na lei! Moradia digna, comida digna, é um direito nosso! E para explicar para quem está aqui no supermercado, para quem está passando Essa é uma ação do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas Um movimento que luta há mais de 15 anos aí Reivindicando as restas básicas, ocupando os supermercados Porque as prateleiras estão cheias, gente! Estão cheias! Eles lucram muito! E jogam muita comida fora! E essa comida que é jogada fora podia alimentar todo o povo brasileiro! Seja lá na marra! Não acabei de fazer isso! Esse é o fato! O liderado é o primeiro direito! E ele que luta nos bairros, vilas e favelas Ele é o fato que está acontecendo nacionalmente! Não é só, vamos dizer o governo federal, não é só aqui no dia seguinte da latinha, e no Goiás, é em Pernambuco, é no Pará, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo. Vamos ver o que a pessoa de lá... Não vou embora, não vou embora, não vou embora, não vou embora, não vou embora. Olha isso! Não vou embora, não vou embora, não vou embora, não vou embora. Não vou embora, não vou embora, não vou embora. Não vou embora, não vou embora. Obrigado.